Terminado o segundo turno, vem aí a sociedade conviver com taxas escoxantes, um processo inflacionário que destrói tudo aquilo que foi construído por nós e que foi a grande herança que nós deixamos para o PT, que ele usufruiu dela durante esses 12 anos, que foi o plano real e teve uma gestão perdulária, irresponsável e corrupta que fez com que o plano real e o real fossem substituídos por uma nova moeda criada pelo PT, o pichuleco, que é uma nova ordem monetária criada pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, o problema, ele é 100% de gestão e de perda de credibilidade da presidente Dilma Rousseff. Fechamento das empresas, desemprego, qual é o fator determinante de tudo isso? Qual é o fato maior que leva a isso? O fato maior, sem dúvida alguma, nós podemos diagnosticar com muita tranquilidade. Primeiro, porque a presidente praticou o estelionato eleitoral. Segundo lugar, porque uma pessoa que pratica o estelionato não tem credibilidade de voltar ou querer pedir cota de sacrifício de quem quer que seja, até porque a confiabilidade é zero. A gestão é uma gestão formatada muito mais pelo processo de aparelhamento da máquina do que realmente de pessoas preparadas e competentes, com raras e honrosas exceções. Mas, além disso, senhor presidente, hoje nós tivemos também a oportunidade de ler a entrevista da presidente Dilma Rousseff, que deu a Folha de São Paulo. Aquilo ali é, sem dúvida nenhuma, um retrato fiel de todo o destempero, de todo o processo de declínio, de um momento aonde os leitores ficaram atônitos, porque o desespero bateu as portas do Palácio do Planalto, especificamente no texto, na entrevista dada pela presidente Dilma Rousseff. Ela dizia da necessidade do governo fazer aqui a retirada da desoneração para poder ter um momento de segurar essa perda do governo para que o ajuste fiscal demore menos tempo. Nessa hora, a repórter perguntou, o governo vai ter que cobrir esse buraco, então, já que a Câmara não contemplou a desoneração como o governo queria? A presidente respondeu, vamos ter. Mas aí estamos agora mais preocupados em tomar medidas estruturantes que contribuem ao mesmo tempo para o ajuste como para o médio e longo prazos. E aí a repórter vai e pergunta, tipo? A presidente vai e responde, tipo, tipo. Tipo, tipo? A resposta diz, então, esta eu não conheço. Ou seja, qual é a medida estruturante que é tipo, tipo? A repórter diz, eu não conheço. Aí ela vem e explica, presidente Dilma Rousseff, vou te dizer como fazíamos interrogatório. Então, você faz um quadrado. Aí diz que a presidente desenhou um quadrado. E diz, aí, ai de ti, se sair desse quadrado, você está lascado. Então, se eu não quiser falar de que tipo de medida, eu não falo. Tenho técnica para isso. Treino. Presidente, realmente, a presidente, ela está confundindo totalmente os sinais. Nós não estamos, nós estamos falando aqui no regime democrático. Nós estamos discutindo aqui os assuntos como devem ser discutidos. Nós estamos ponderando sobre uma presidente que pautou a sua campanha eleitoral no estelionato, que reage e agride aos órgãos fiscalizadores do governo, como, desde a época de Lula, agrediu o TCU e tenta toda vez desacreditar a análise técnica do TCU, cria uma maquiagem, está certo, que nada tem a ver com o processo de corrupção da Petrobras, que são alguns funcionários da Petrobras que estão comprometidos na fraude, pelo contrário. O que nós sabemos é que foi uma metodologia implantada pelo Lula. A presidente diz, não tolera o delator, sendo que ela é exatamente a figura que sancionou a lei da delação no debate com o candidato da oposição. Ela se inalticia a dizer, não, no meu governo, nós avançamos para poder coibir o processo de corrupção no país, tanto é que tem uma lei a qual favorece os delatores para poder dizer aonde está acontecendo a corrupção e eles terão uma pena minorizada para poder, aí sim, a sociedade e todos nós sabemos o que está ocorrendo. De repente, agora, ela agride a delação premiada, uma ferramenta que existe nos países democráticos do mundo todo e que, de repente, ela quer comparar essa delação ao momento em que ela viveu, no momento de exceção no país. Ora, realmente mistura tudo, alhos com bugalhos, está certo? Confunde os sinais, desafia a oposição como se fosse uma queda de braço. Não, não é esse o jogo. Nós vamos seguir as regras democráticas, as regras do Estado Democrático de Direito. Para encerrar, eu quero deixar claro que aqui, da nossa parte, nós saberemos refutar esse trabalho e esse jogo montado pelo PT nessas últimas horas, dizendo que avançar com a análise do TCU, que está provado ali o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, exigir que o Tribunal Superior Eleitoral também vasculhe a fundo a utilização do Caixa 2, como muito bem ficou demonstrado. O PT não vai, de maneira nenhuma, intimidar a população brasileira, tentando mudar o discurso, pousar de ético e de republicano, dizendo que agora nós vamos simplesmente rotulá-los de golpistas. Pelo contrário, se existe golpe, e se tem alguém que tem experiência em golpear a economia do país, a golpear uma campanha eleitoral, como ninguém exatamente tem sido PT nesses últimos anos. Nós vamos, sim, resgatar aquilo que a Constituição determina, que as normas democráticas nos autoriza, que é exatamente exigir que a Presidente da República entenda que o Brasil é muito maior do que a vaidade dela, do que a pretensão dela, a prepotência e a arrogância dela, nessa entrevista, e dizer que nós buscaremos o bom caminho e o bom caminho para poder restabelecer a democracia no país e o respeito às pessoas, é exatamente a renúncia da Presidente da República e a convocação de novas eleições. Aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral sempre dá grande causa ao segundo lugar, nós não aceitaremos isso não, presidente. Alguém para assumir o Brasil neste momento tem que falar diretamente com a população brasileira. E governar o país hoje é preciso ter credibilidade, moral, condição realmente de poder amanhã dizer à sociedade o que existe por debaixo de todo esse tapete que o governo da Presidente Dilma e do ex-presidente Lula acobertaram todas essas corrupções. E como tal, a sociedade estará disposta, sim, sabendo do que o próximo Presidente da República vai implantar, estará de mãos arregaçadas e também de braços dados para tirarmos o Brasil rapidamente de uma crise que ela tem o motivo de ser falta de credibilidade da Presidente e incapacidade de gestão do atual governo. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado.